Pelo amor de Deus, Beto, você chega a essa hora contando essa história maluca de que você foi abduzido por ETs que te levaram pra conhecer a galáxia. Como era essa galáxia? Para, Beto, tudo tem limite. Imagina, dona Andréia, com 21 não tem limite, não. Com menos de um real por dia, a senhora faz DDD ilimitado quando quiser pra qualquer lugar do Brasil. E o DDI também é ilimitado. É? Aham! Vai. Ligue um 0321 e inscreva-se. Tá barato pra caramba. Ligue um 0321 e inscreva-se.